olá gente tv vaqueira hoje está aqui as margens do rio mandim mostrando a todos vocês o cenário bonito um cenário de árvores muito grandes são os famosos mariseira né e aqui ó a margem do rio mandim vocês estão vendo como tá bonito o rio mandim aqui ele tem um bom volume d'água vocês estão vendo esse rio ele vem lá de verdejeta a gente tá bem no meio da natureza deixa eu mostrar aqui a vocês no meio da caatinga magiana aqui o rio e trazendo essas imagens aí para todos vocês é do nosso sertão de pernambuco então essa é é a nossa floresta né floresta sertaneja vocês estão vendo a floresta sertaneja como se fala magiando aqui o rio mandim a gente fazendo alguns vídeos para todos vocês é peço aos amigos que possam compartilhar compartilhe os amigos aí que possam também é nos acompanhar no youtube e no instagram da tv vaqueira ó cada árvore grande ó e aqui abaixo né essa essa lindeza que é o rio mandim mandim significa aí um peixe né mandia o nome de um peixe então com certeza esse rio deveria ter muito mandim pessoal deve ter pescado muito mandim ó é a natureza serta sertaneja tchau gente tv vaqueira direto do rio mandim trazendo essas paisagens aí para todos vocês tchau gente